E já começou a campanha de vacinação contra a influenza em Goiás. Era grande a expectativa e agora estão grandes as filas nos postos. Quem está no Centro Municipal de Vacinação, lá no Ciames Pedro Ludovico, é a Bárbara Lauria. Oi Bárbara, boa tarde. Muita gente aí na fila, hein? Oi Lira, boa tarde, boa tarde a todos. Nós estamos aqui no Centro de Vacinação, no setor Pedro Ludovico, como você disse. E a fila está bastante grande aqui no local. Muitas pessoas aguardando, já tem algumas pessoas aguardando há mais de uma hora para receber a vacina aqui no Ciames do Pedro Ludovico. Hoje de manhã nós estivemos também no lançamento oficial da campanha. Lá em Trindade, começou nesta manhã, fila Lira também bastante grande. de muitas pessoas já procurando a vacina. Confira na reportagem. A campanha de vacinação contra a influenza em Goiás começou hoje, dez dias antes do início da campanha nacional contra a doença. As vacinas foram antecipadas pelo Ministério da Saúde por causa da quantidade de casos registrados no Estado. Nesta primeira etapa, foram distribuídas 658 mil doses. Três grupos prioritários estão sendo vacinados inicialmente. Pessoas com doenças crônicas, os idosos e profissionais da área de saúde. Muitas pessoas procuraram as unidades de saúde já no primeiro dia para garantir a imunização. A abertura oficial da campanha de vacinação contra a gripe este ano foi realizada na Unidade de Saúde Santuário Novo em Trindade. Os primeiros casos da doença foram confirmados na cidade em pacientes da Vila São Cotolenco. Até o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, 63 casos de H1N1 tinham sido registrados. De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, das 16 mortes causadas por influenza no país, oito foram em Goiás. Uma nona vítima do vírus foi confirmada no estado após o balanço. Segundo a Secretaria de Saúde de Anápolis, um homem de 42 anos morreu nesta última terça-feira, também por causa de H1N1. Essa é a primeira morte na cidade confirmada. Mesmo com casos de mortes em pessoas que estão fora dos grupos prioritários para vacinação, a Secretaria de Saúde alerta que não há motivo para pânico. Nós estamos em situação de alerta, mas a todas as autoridades sanitárias, da Secretaria Estadual, das Secretarias Municipais de Saúde, do Ministério da Saúde, todos nós estamos atentos, acompanhando a situação e tomando todas as medidas necessárias e cabíveis. E não só essa primeira parcela de 650 mil doses hoje, mas na segunda-feira receberemos mais 300 mil doses. No dia 21, no sábado, antes do início da campanha de vacinação, já receberemos a terceira parcela de doses. Isso é importante, porque quanto mais precoce a pessoa for vacinada, mais rapidamente ela se tornará protegida contra a influenza. Lili, nós conversamos com algumas pessoas que estão aguardando aqui na fila. Agora eu vou conversar com a senhora Yara Maria. Quanto tempo que a senhora já está aguardando? Tem meia hora que nós estamos aguardando, mas está tranquilo na fila. Está andando bem. Preferiu vir mesmo no primeiro dia, enfrentar a fila? No primeiro dia, né? Correr atrás logo é melhor. Já vacinou outras vezes contra a gripe? Prefere imunizar logo para ficar livre. A senhora é daqui de Goiânia mesmo? Daqui de Goiânia mesmo. Está certo. Boa vacinação para a senhora. Uma boa tarde. Boa tarde. Lira, a expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é de imunizar, nesse primeiro momento, 130 mil idosos, 75 mil pessoas com doenças crônicas e 50 mil profissionais da saúde. É importante lembrar, Lira, que a vacinação também está acontecendo em outros postos aqui de Goiânia. A vacinação acontece em Aparecida de Goiânia, em Trindade, todo o Estado. Então as pessoas podem procurar as unidades de saúde credenciadas, as orientadas pelas prefeituras de cada município. Também é importante dizer, Lira, que a vacinação não vai acontecer nos finais de semana. A imunização acontece de segunda a sexta-feira, das 8 horas até as 5 horas da tarde. O centro de vacinação aqui no setor Pedro Ludovico continua funcionando, sábados e também aos domingos, mas apenas para que as pessoas tomem as doses de outras vacinas. É com você aí no estúdio, Lira. Ok, Bárbara, muito obrigada. Agora a gente vai com informações de Aparecida de Goiânia. A prefeitura também montou um cronograma e a vacinação acontece em 30 unidades básicas de saúde, dois centros de assistência integral, que são os CAIS, um centro de saúde e também no centro ambulatorial da cidade. Nas unidades, o horário de atendimento é das 8h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Nos demais postos, as vacinas são aplicadas entre 7h30 da manhã e 6h30 da tarde. Em todos os locais, a vacina contra a influenza vai ser oferecida também de segunda a sexta-feira. Sábados e domingos não vão acontecer imunizações. Todos os endereços de locais da campanha lá em Aparecida, você pode conferir no site da Prefeitura da cidade, que é www.aparecida.gov.br. E aí